Não tem que tá crê naquele que não sabe Pra uma esperança tá mole de velho Sorte na vida, pra nós tudo tá temo Mas cedo ou tarde não tá com outra coisa Quem que cara se cabeça valou E pôr de ruma se trouxe vai Pra mó de vira samaria Não tem que tá crê naquele que não sabe Quem que cara se cabeça valou E pôr de ruma se trouxe vai Pra mó de vira samaria Não tem que tá crê naquele que não sabe Desanimar nunca é solução Oxe, caos tá mal sim senhor Não pôr coragem, não espera com fé Com a mó de tudo, cruza, tenso e tempo Oi, ai, 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 ai Não tem que tá crê naquele que não sabe Pra mó de tudo, cruza, tenso e tempo Só que pra mó de tudo, cruza, tenso e tempo Quem que cara se cabeça valou Quem que cara se cabeça valou E pôr de ruma se trouxe vai Pra mó de vira samaria Não tem que tá crê naquele que não sabe Não tem que tá crê naquele que não sabe Quem que cara se cabeça valou E pôr de ruma se trouxe vai Pra mó de vira samaria Não tem que tá crê naquele que não sabe Desanimar nunca é solução Oxe, caos tá mal sim senhor Não pôr coragem, não espera com fé Pra mó de tudo, cruza, tenso e tempo Oi, ai, 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 ai Oi, ai, ai, ai Má de đó, cruza, tenso e tempo Quandoлена deus Um dia é também te aurar No tem que tá crê naquele que não sabe Pra mó de tudo, cruza, tenso e tempo electrons são-se, vi, ai, ai, ai Não tem que tá crendo aquele que não sabe Como a esperança tá mole de beijo Só que na vida pra nós tudo tá bem Mas é da tarde não tá contra com ele Não tem que tá crendo aquele que não sabe Como a esperança tá mole de beijo Só que na vida pra nós tudo tá bem Mas é da tarde não tá contra com ele Não tem que tá crendo aquele que não sabe Como a esperança tá mole de beijo Só que na vida pra nós tudo tá bem Mas é da tarde não tá contra com ele Não tem que tá crendo aquele que não sabe Como a esperança tá mole de beijo Só que na vida pra nós tudo tá bem Mas é da tarde não tá contra com ele Como a esperança tá mole de beijo Como a esperança tá mole de beijo